Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, estou puto, acabei de perder dinheiro pra caralho apostando no plano O Júnior recebeu, decidiu jogar bem pra caralho, fudeu com nós, F, F6, 7k reais, é F Meu Deus Então rapaziada, eu decidi que hoje eu estou foda-se, já perdi mesmo, pior do que já está não fica Então estou aqui no csgo.net com 700 dólares e 700 bonus points pra fazer a doideira E mano, se você quiser depositar no csgo.net, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E sempre que você for depositar, você deposita usando o cupom SALO que te dá 40% de bônus, maravilha Além disso, você usando o cupom SALO, você ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de maio é dessa M9 Doppler de 3.100 reais Pra você participar, é a coisa mais fácil do mundo, é só você entrar no csgo.net, depositar qualquer valor usando o cupom SALO E aí você vai ter uma entrada Se você quiser depositar novamente, usar o cupom SALO novamente, você vai ter outra entrada Então cada depósito que você fizer no csgo.net, conta como uma entrada, você manda print no formulário que tá na descrição E participa do sorteio, maravilha Vamos lá rapaziada, estamos com 700 dólares e 700 bonus points Eu como toputo com a fúria Deixa eu ver, quem aqui já deu bala na fúria, velho? Mano, Device já deu bala na fúria Device já deu bala na fúria Eu vou abrir 10x a do Device, foda-se Será que tá alto o som, velho? Eu não sei É, tá show O Fallen já deu bala na fúria É, vou abrir a do Fallen também então Ó mano, é, o Device me fudeu também É isso, Device 61 É, tá bom, tá bom Tomar no rato Pera aí, vamos abrir a do Fallenzão então, velho 5x a do Fallen, só que o Fallen, mano, é igual ao Alpe, tá ligado? Fallen de Alpe Pá, pum, já foi Que merda Vamos lá, mais uma caixa do Fallen aqui, ó Pum Aí, P90, tá Galera, tamo com 875 dólares E qual é a loucura que eu decidi fazer hoje? Simples Eu vou abrir 10x essa caixa de faca Essa Hyper9 Todas as facas que vierem, contrato O que não for faca, a gente vende e tenta ganhar mais faca E aí a gente vai chegar num nível que a gente vai ter muita faca, correto? Vou colocar o chat na tela Galera, empurra Empurra pra vir coisa boa, vai Pê, 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 tê, foi Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu Vem faca, olha, mãe, te amo, meu amor Opa! Tá bom Ó, veio duas Alpione e Taígi também, que é muito bom Galera, aqui a gente pode levar em consideração Que aqui temos uma faca Aqui temos outra faca E aqui temos outra faca Aqui temos outra faca Ou seja, podemos levar em consideração Que quatro delas foram facas E eu acho que a gente saiu no Profit, velho Eu acho que a gente saiu no Profit Porque a gente gastou 650 E ganhamos 600 e, né Peraí, deixa eu arrumar esse valor aqui rapidinho Pronto Ganhamos 651 Que aquele número ali não era muito bonito, né E vamos guardar as facas O que não é faca a gente vende Mesmo a gente considerando isso aqui faca A gente vende, a gente vende, a gente vende Maravilha Vamos abrir mais cinco então Mais cinco, show de bola Vamos que vamos Ai meu Deus do céu Mais duas facas Mas agora eu acho que vamos um pouquinho taxado Tá, 320 320 a gente gastou 320, tá Tá, tá show ainda Vamos mais cinco Mais cinco Tá show ainda, velho Tá show ainda Tá show, tá show E agora Veio mais duas facas Que pode até Compensar A gente tem que ver aqui se compensou ou não 290 Não compensou A gente vende aqui Vende aqui Vende aqui Então no total aqui ainda temos 775 dólares E temos Seis facas Seis facas até o momento Vamos lá Mais uma caixinha de faca Que como quem não quer nada Se Deus quiser vai vir faca Uma caixa e uma faca Seria top Nada Veio uma SSG Dragonfire Vende Maravilha O que que ainda dá pra gente fazer aqui Tentar uma faca Knife Com apenas 20% Será que dá bom? Opa Se fuder Quem aí do chat Confia Digita 1 Quem acha que vai dar merda Digita 2 Começamos com 700 Os bônus points De graça Então a gente ripou eles Sem problema Ainda estamos com 700 Ou seja Pode vir uma skin de 200 Até uma skin de 3000 Quem confia que vai dar bom Digita 1 Quem acha que vai dar merda Digita 2 E seja o que Deus quiser Então vai clã 5 4 3 2 Ai meu Deus do céu Foi 400 Tô lascado Velho O que resta pra gente fazer aqui A gente viu que o SSG Dragonfire Pode ser duro as vezes O que resta A gente tentar recuperar Alguma skin de uns De uns 700 Aqui Tirar E boa E ficar com ela O que resta pra gente é isso Vocês acham 400 Vira 600 Ai eu já confio Mas e o medo galera E o medo A questão do medo né A questão de né Vira A má falou que vira Então eu vou mano Mano é igual girar uma moeda Ó tem uma moeda aqui Tem uma moeda aqui Se der cara É porque vai virar Se der coroa É porque vai dar merda Ó Se der cara É porque vai virar Coroa vai dar merda Vai Ó Cês vão ver Eu não vou ver não Cês vão ver Eu não vou ver não Puta merda Eu vi Vão sério As vezes a moeda Tá certa né Ah mano Foi Galera Eu vou depositar 100 dolinho Eu vou depositar 100 dolinho aqui Na minha conta secundária É a conta que eu uso Pra depositar Minha grana Cêssego.net Cêssego.net Coupão Saulo É claro Esse é o ele ali Ó sem dolinho Vai virar 140 E a gente vai tentar O papum Entendeu A gente vai tentar O papum Vamos ver ó Nubank Depósito feito com sucesso Deixa eu ver O que o Nubank Falou aqui Maravilha Compra aprovada Show de bola Your payment Has been successful E vamos Seja o que Dios mio Quiser Aprimoramento Mano Acho que vira uns 400 400 eu já tô feliz pra caralho Fodem Flip Se eu ganhar essa flip Eu tô felizão Vai clã Seja o que você quiser Foi Começou rápido É porque vai dar merda É clã Hoje Nós se lascou Mas vamos fazer o seguinte Clã Vamos fazer o seguinte Se esse vídeo bater Mil likes Eu deposito 700 dólares Pra virar mil E abrir 5 caixas De faca Que custa 200 dólares Cada Prometido Então deixa o like No vídeo Eu venho nessa Hoje a gente Deu azar Mas é pra vocês Verem que não é sempre Que dá sorte Então vai com cuidado Pé no freio Se você estiver Sentindo confiante Mano Se o seu dia Estiver dando Só coisa boa Porra Hoje Tudo deu bom Salão Dá Pode colocar 50 dólares Que bagulho Ferenético Então é isso meus lindos Eu venho nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto Tchau 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 Tchau